Música Mora aproximadamente 20 anos aí. Tenho 38 anos, faz 38 anos que eu moro aqui. Meu nome é Raquel, eu moro aqui no Balneário Pasto Verde há seis meses. Eu moro aqui há 40 anos. Eu moro aqui desde 90. Sou nascido e criado aqui no Pasto Verde. Eu moro aqui no Pasto Verde desde 1964. Eu moro aqui desde sempre. Música Essa parte aqui onde nós estamos, pertencia para Arroio do Sol. E lá da faixa para lá, pertencia para Santa Flora. Aí era um impasse. O subprefeito do Arroio do Sol, como nós não temos saída aqui, a nossa estrada só tem saída para lá, lá na rodovia. Como não tem saída para cá, o subprefeito do Arroio do Sol nunca nos quis. Nós éramos abandonados. Aí o subprefeito é Santa Flora, que vinha fazer alguma coisa aqui. E aí depois a gente começou a lutar. Fazer um distrito, né? E aí a gente conseguiu. O distrito do Pasto Verde foi criado, creio, pela devida necessidade de fracionamento para administrativo. Mais uma questão de administração política do município, creio eu, que pela ansiedade do povo de se tornar mais fácil para administrar, mais fácil para direcionar recursos. Era o distrito do Arroio do Sol, localidade Pasto Verde. Depois houve uma alteração, não sabia ter precisado de data, passou a pertencer Pasto Verde e distrito de Santa Flora. E depois foi criado o distrito do Pasto Verde. A gente fez um abaixo-assinado, nós corremos, fizemos um abaixo-assinado e levamos para a rádio Emembuí, para o Vicente Paulo Vizoni, na época. Ele tinha um programa de rádio e a gente levou. Aí nós conseguimos fazer o distrito se emancipar, a localidade se emancipar. Ah, isso aí são muitas histórias, gente. Mas a principal, que eu acho que seja a mais plausível, é a passagem das tropas. Naquela época era muito tropeiro. Eles traziam tropas, não eram de caminhões, era pela beira da estrada, a cavalo. E nós aqui sempre fomos, até hoje o verde ainda é bastante rico em vegetação, bastante árvores. Então diziam, vamos passar pelo verde. Foi pegando aquela passagem pelo meio do verde, tinha o passador do lado da ponte antiga ali, e eu acho que ficou por causa disso. O Conselho de Desenvolvimento Rural, nós mapeamos o Passa do Verde, a sede na sua prefeitura, seria o centro do distrito, o balneário. Mato Alto, Passa do Verde, e entrada para os guerras, para lá. Aqui seria a Passa do Arenal, que na época era a Passa do Arenal, agora todo mundo chama de Estrada dos Guerras. Lá o Capão dos Porcos. Teríamos aqui como a igreja, a localidade da Capela, aqui a Vista Alegre. E a Limeira, que é lá. Aqui era meio deserto, casas tinha. Essa aqui é a mais antiga. Essa casa dela tem uns 70 anos. Essa dublada, que é a minha dublada ali, não tinha. Quando nós chegamos, nós estávamos fazendo ela. E a Benda Esquita também não tinha. A Rota do Fundo também não tinha. Era um mato, vamos dizer. E as ruas também eram transitáveis. Falavam em 300 casas. Não sei se tem isso aí, eu acho que tem, porque o Rio levou umas quantas, mas construíram outras também. Deve ser mais ou menos isso aí, na base de 300. Isso aí sempre foi essa calmaria, isso assim. Claro que não está igual no movimento. Porque o movimento dos outros anos era muita gente. E agora não. Tem muita gente morando. Eu lembro do passado que tem, né? Que a gente trabalhou quando era mais novo. E dava com lavrar bastante, camperiar. O verde era, naquela época, assim, mais movimentado em virtude do balneário. Naquela época era um balneário de ouro, né? Tinha dos dois lados da faixa. Era uma loucura de gente. As festas de navegantes que aconteciam, assim, vinham mais de 15 ônibus de pessoas. Nós começamos aqui, foi em 20 de março de 2010. Foi a primeira pressão que teve. Foi no tempo do seu Waldir. Foi a época que esse balneário funcionou. A esposa dele, que tinha câncer, queria botar... Tem uma imagem da Imanjá. Que a Imanjá, que no Paço Verde, é errado. A Imanjá é do mar. Aqui no Paço Verde, teria que ser a Oxum. Que a Oxum é da água doce. Mas como ela era devota, né? Aí eu disse pra ela, pode deixar que nós vamos voltar. E, infelizmente, ela morreu antes. A imagem foi o centro que doou pra comunidade. Não é só no Paço Verde. É pra Santa Maria, de onde quiser. Que nem todos têm condições de fazer a procissão que é no dia 12 de fevereiro, que é em Rio Grande. Tem tudo, mas Rio Grande é o maior. Então, os que não têm condições, vem aqui no Paço Verde. É atrativo. Tem o carnaval, né? Festa da comunidade, da parecida, que é ali na igreja. Tem, acho que, duas ou três festas por ano. Eles têm um grupo de terceira idade, também, que fazem jantar baile, lá no salão. Fazem, ali no salão, ali da igreja, fazem. Festa das crianças. Tem a pracinha ali pras crianças, pra levar eles. Ou caminhada, ver o rio, essas coisas, assim, pescar também. Olha, no Paço Verde, nós criamos aqui, já tá há 27 anos, um CTG. O CTG Criança do Verde, tá aí. Tem o CTG que faz os rodeios, acho que, duas vezes por ano. Ali, a sociedade é o local, assim, que sai todas as atividades festivas, de carnaval, festa junina. Desses dias, assim, mais comemorativos, né? Saem tudo ali na sociedade. Tem a Associação de Moradores, que também fazem almoço no domingo. E hoje, no interior, você foi, devido à evasão pessoal pra cidade, de primeiro fazer uma festa que juntava 400 pessoas. Hoje, tu não tem. É, aqui foi uma escola, mas quem foi a primeira professora foi a minha mãe. Essa escola aqui, esse prédio aqui, foi inaugurado em 1966, não tenho bem. Eu era aluna da escola. Eu lecionei aqui durante quase 20 anos. Depois saí e fui lá pra Pátia, né, pra aquela outra escola de lá, quando desativaram aqui. Essa escola, ela era em outro lugar aqui pra cima, num vizinho nosso aqui. E, por problemas particulares dele lá, ele quis a terra de volta, pra plantar, pra fins deles, né, tio? Então, aí, nós tínhamos essa parte aqui. Aí, a minha avó resolveu aduar. Ah, meu avô tinha... Meu avô é uma pessoa, assim, especial. Eu acho que ninguém aqui do Verde tem pensamento diferente. Então, o avô, certo, tinha... Alguma vez tinha dito pra avó, e a avó disse, não. Vou fazer o que o Lineu fazia. Era ajudar. A avó prontamente cedeu o espaço aqui e tá aqui a escola. E graças a Deus, né, tio? Eu estudei na época, era aqui em cima. E estudei onde que é a igrejinha lá, estudei lá também. Porque a Maria Helena foi minha professora. Até a quarta série eu estudei com ela lá. Era escola reunida municipal Passo do Verde. A minha mãe deve ter sido, que o nome dela é Neuza Xavier Faria, com a professora Sinha Alves, Zeli Brantes, deve ter sido. As precursoras, porque aqui no Passo do Verde tinha uma grande população na época. Era assistido pelo... Tinha um acampamento grande do Dair, aqui no próximo Os Antolines, que só ali tinha em torno de 150 a 180 alunos. Então era um colégio, né, pra época, muito grande. Ali a Irineu Antolinha até a quinta série. Depois, no caso, se a gente continuar morando aqui, eles vão ter que estudar na Vila Bloque. Em relação à escola, é uma escola boa, né? Os professores são bons, a diretora também. Tem a Havan, que busca eles, o transporte é gratuito. Então isso é uma coisa muito boa, a ação boa, né, que a prefeitura deu pra gente. Porque é complicado, né? No caso, eu tenho três netos. Como é que eu vou pagar a van? Paga individual. Você sairia muito caro, não teria nem como morar aqui. Tchau! Ah, tem. Tem, aí tem bastante. Eu venho comer frutinha ali. Tem uns que vêm, estão sempre passeando pelas árvores aqui, bem próximos aqui da casa. Ah, sim. Meus vizinhos aí. Os rapazes da IR já estavam podando aí. Eu pedi pra eles, não corte aquele galho lá, faz o favor. Que é onde eles passam. De um lado pro outro aí. E se não tem um galho, eles vão nos fios, né? Já vim morrer nos fios. Eu não conheço pessoalmente seu Quiruca, mas eu ouço falar. Sobre ele, assim que ele alimenta eles lá. Tem uma lenda que, do outro lado do rio, tem uma cobra gigantesca que mora ali. Só que eu nunca vi, né? Não sei se alguém já viu. Olha, eu cheguei a ver essa cobra, mas ela não está mais no ver, não. Foi embora. Essa cobra era moradora aqui, eu não sei se não, logo eu vim pra cá. Eu calcou uns 5 metros. Pelo rastro que eu vim uns 5 metros. E eu via ela nadando também, era uma cobra bem grande. Ela foi embora com a enchente. Ela veio com a enchente e foi embora com a enchente. As enchentes, elas sempre foram a constante aqui no verde, né? Até porque, por causa da várzea ali embaixo do banhado, ele é praticamente quase, o barranco é baixo do rio. E quando vem as enchentes, quando chove muito em Rosário e São Gabriel, a gente já espera aqui que vem, gente. Ela é acrescente, ela é garantia. Se choveu em São Gabriel e em Rosário, o verde vai botar pra fora. Aqui eu não vejo quase a enchente, porque é um lugar alto, mas ali no verde, às vezes, dá bastante. O pessoal tinha que tirar todas as coisas de dentro de casa ali, porque as casas empareiavam tudo. Aqui nós não dá enchente, vai até ali, a roxilha ali, sei lá, dá um quilômetro e pouco lá de casa, mas é longe. Mas não, nós não tem problema. Sei que lá no balneário dá bastante. Aqui no balneário, quando o cara cruza na ponte ali, a água quase pega na ponte. Tapa tudo o balneário ali. Então a gente já meio que se prepara, pode cuidar as casinhas do balneário ali, a parte de baixo é de material. A parte de cima é de madeira. Por que a parte de baixo é de material? Porque vai tomar umas 10 enchentes por ano. E às vezes vem enchentes grandes, né, tia? Como está acontecendo agora, os interpédios estão cada vez mais, digamos assim, mais radicais, mais fortes. Tem enchentes aí que vêm e ficam duas semanas, né, tia? Então isso aí deteriora toda a estrutura de uma casa, então tem que ser de material. A gente se prepara, quando começa a água a crescer, que a gente vê que vem enchente, a gente vai levantar umas coisas e vão lá pra cima, no segundo piso. Às vezes passa quatro anos sem ter enchente. E tem elas que vêm em uma em cima da outra. Eu peguei uma e peguei 11. Elas baixavam e já vinha a outra. Vamos pensar um pouquinho. 89, não, 98. Eu sei que foi nessa base o primeiro ano do El Ninho. Teve 13 enchentes em dois meses. O total de enchentes foi 15. Mais 13 nós pegamos aqui. Terminava uma e tinha outra. Agora a gente tá definitivamente aqui. Não tivemos nenhuma enchente ainda, né, graças a Deus, mas vamos ver como é que vai ser quando tiver experiência com eu estando morando aqui já, eu não tenho ainda. Meu velho foi lá no posto, que o posto da polícia naquela época era do outro lado aí, no Amaral. E veio com salva-vidas de lá pra nos ajudar. A levantar tudo, porque era uma água que... Medo de Janeiro, onde é que tu viu uma coisa dessas? Não terminava uma e tinha outra. 13, essa conta eu sei direitinho. O tio Carlos, lá, o tio Carlos era estreante nessa época aí. Se apavorou, diz que ia embora. Mas não foi, tá aí até hoje. É de... é uns 10 dias. É um máximo de 10 dias. Aí quando baixa, baixa rápido. Aí veio o problema de lavar, que o barro, acumula muito barro. Nunca perdi nada. Porque a gente sabe que tem que levantar, tem que tirar tudo dali. E a gente também ir pro segundo piso, né. Até as galinhas vão pra dentro do barco. Faz uns 4 anos que foi um enchente grande. A enchente que mais marcou o Pasto Verde foi aquela da ponte. Que a ponte cedeu. As últimas aí, tapou todos esses palanques aqui. Deu nessa pintura do cal, nas árvores aí. E lá dentro também. Lá faltou isso assim pra pegar nas tomadas. É muita água. Aquela casa ali dá na janela, em cima lá. Aquela báscula ali que tu tá vendo. Cansei de ajudar meu pai na época que eu era gurizote. 10, 12 anos, 13 anos. Deve tirar gado da enchente, né, tia. A decisão dava tempo. O vovô, meu avô tinha bastante. Tinha um gado mais ou menos aí. Então às vezes ficavam. Os animais no meio do mato lá. E a gente tinha que meter o peito na água. E tirar o gado da enchente, né, tia. Agarrava pela aguamba, pela orelha e puxava. A água é uma das principais coisas. Não, de beber, não tem condição de beber. Eu tenho os papéis aí, quando eu tirei do lixo, mandei um fazer análise. Todos os que mandaram junto comigo, contaminados. 18% tudo. Então isso aí tem que trazer da cidade, não adianta. É que assim, ela não é considerada potável, porque como a gente não tem esgoto, né, não tem essa instalação de esgoto que tem na cidade, é que os poços, então, a gente usa fossa. E aí, automaticamente, a contaminação da água. Só se for, que nem tem alguns vizinhos que tem um artesiano que é bem profundo e tal. Mas esses nossos aí não tem como por causa disso, da contaminação. Nós temos poços, poços comuns. A maioria é poços comuns, porque não tem, nós não temos corçã, água da corçã. E tem alguns que fizeram artesiano. É, a minha água, eu tenho água de cacimba, poço, como você diz, não tenho problema nenhum. Tem a escola Irineu Antolim ali, que é onde as crianças estudam, que ali tem um poço artesiano. Aí abastece toda a comunidade aqui do balneário. Não existe balneário no Paço Verde. Existe uma propriedade rural, onde o proprietário foi cedendo, foi cedendo para os moradores, para quem quisesse vir morar. Mas não existe uma estrutura. Até nós fomos agora conversando a questão de água, de levar para o balneário. Não. Dentro de uma propriedade privada, como é que uma empresa, uma corçã, vai fazer um investimento dentro da propriedade privada? Não que eu seja de contra, eu sou a favor. Mas eu acho que, primeiro, tem que regulamentar. Cabe ao proprietário, cabe a não sei quem, não. Pelo menos, quando eu fui presidente do conselho, a gente muito tratou essa questão lá, para ver se resolvia a questão dos moradores. Mas, na época, empresa nenhuma dizia, vou fazer, por que não bota dinheiro em propriedade privada? Nós temos, acho que, mais de 30 famílias que moremos direto aqui. Mas, na temporada, sempre vem mais gente, né? No inverno, cai bastante. Só fica quem mora mesmo no balneário. No inverno, são os moradores. No verão, bastante gente. Mais de mil pessoas, assim, no fim de semana. No verão, é bem melhor, né? Porque, consequentemente, eu vendo mais comida, mais pão, mais lanche. Ah, isso vem caindo mais de 40% por ano, o movimento. Carnaval, que era uma das coisas muito lindas aí, não existe mais. Eu vou ali, atender e já volto. Claro que, na temporada, assim, de verão, carnaval, isso aqui enche, né? De jovens. Aí tem mais jovens do que idoso. Mas, agora, com essa mudança de temperatura aí, não vem quase ninguém, né? Então, só os que moram mesmo aqui. São poucos os adolescentes que têm. A juventude sai para estudar, e aí eles vão estudar e não voltam mais. Aqui tem pouco jovem. É, muitos vão se mudando e vão indo para a cidade, né? Vai ficando só os mais velhos mesmo aí. Olha, a situação de jovem é meio complicada. É muito poucos. Olha, tem, tem bastantinho, né? Quantos eu não sei mesmo, mas tem jovem. Tem, tem uma turma de uma geração nova aí, ó. Eu acho que uma geração da idade da minha filha, de 15, 14 anos aí. Pelo que a gente observa aí, deve ter umas 20 pessoas novas aqui. Uns anos atrás tinha mais. Agora tá pouco. Muitos vêm, mas nas férias, porque depois tem que estudar. Aquela turma que a gente vinha andar aí, 20, 30 de bicicleta, aquilo não tem mais. A economia é a plantação de arroz e soja, né? E as alheias, elas que movimentam isso aí. Ah, tem os fazendeiros e tem os que plantam também, é. Plantam soja, arroz já é mais pra longe daqui, mas aqui é mais soja. Soja e gato. Eu acho que a atividade mais forte aqui, que predomina mais pra esse lado aqui, é a extração dessa, da areia aí, né? Tem bastante areieiro. Olha, o Distrito Pasto Verde é um distrito altamente produtivo. Creio eu que hoje, não saberia até dizer com 100%, mas deve ser o segundo distrito mais de maior arrecadação do município de Santa Maria. Porque tem várias areieiras, grande produção de gado, soja e arroz. Arroz até que não tá muito em função da soja ter expandido muito. Era do vovô, o vovô que começou com a areieira. Aí depois foi passando pra o pai. Tem o meu tio também que tira junto lá embaixo. Eu ouvi muitas histórias assim, da dificuldade. O meu pai foi um que carregou muito o caminhão a pá. Olha, tu pensa bem, pegar uma careta, um caminhão truque, que aqui isso vai 8, 10 metros de areia, na pá, pra atirar lá pra cima do caminhão. Depois de subir em cima do caminhão, espalhar aquela areia, descer de novo e continuar carregando. Era a boi, né? Aquele que tá ali em cima, era a boi. Poxa, eles tiravam do rio e botavam pra barranco, pra fora do rio. Aí depois aí eles vendiam pra levar pra cidade. Aí carregavam de pá em cima dos caminhões. Não tinha máquina naquela época. Aí depois, quando eu nasci em 79, que veio a primeira máquina que o pai comprou. O resto aí começou a ser com máquina. No Paço do Verde deve ter umas 10, 11. 10, 11 areia. Nós fizemos uma pesquisa, saia em torno de 80, 70, 80 mil metros de areia por mês daqui. A maioria da areia daqui vai pra serra, né? Não fica só em Santa Maria, mas pra serra vai bastante. Até Santa Catarina vai areia daqui. O que precisa pra nós aqui, que seria a estrada, nós não temos. E vocês podem ver que a nossa estrada é a melhor, deve ser a melhor do distrito, do município todo, né? Tudo que a gente tem aqui foi tudo feito pela comunidade. Nós ajudamos a ter. Mas é nós mesmo. A prefeitura aqui mesmo, um pouco. Mas é nós mesmo. No verão, em torno de 6 horas da manhã, eles já agouam a estrada pra que não tenha copos moradores. E passam o dia, patrolam. Tem dias que patrolam uma vez, duas vezes no dia. Então, a estrada da Limeira, como já tem jazida de areia, mina de areia, já estão no mesmo procedimento. Tem algum buraco, tu viu já, né? É, mas fazer o quê? Faz parte disso aí. Vem um promete, vem outro promete, mas fazer mesmo. Aqui tava muito ruim. Aqui fazia dois anos que a patrola não passava. Tava horroroso. A gente tinha que entrar botando pedra e terra pra tapar os buracos. Mas agora, onde tiver, passou. Aí veio. Pra gente ir pra cidade, Santa Maria, Ah, os ônibus é fácil ali pertinho, né? Tem um que vem só até o Verde ali e volta. Dali ele vai. E o Pasto Verde é um dos lugares bons hoje, porque se tu quiseres hoje estudar pra Santa Maria, tu tem ônibus. Se tu quiseres parar ali na faixa e estudar em São Gabriel, tem ônibus que vai pra Urcamp. Ah, eu não dependo muito dele. Eu tenho uma fubica, sabe? Então, quando eu tenho que ir, eu chamo a guria, vamos, faço o que tem que fazer. Traz água, traz tudo. Remédio. Mas ônibus tem. Tem esses planaltos aí, que é toda hora, se quiser, se precisar. Tem o Transtorno também. Aqui porque é um pessoal calmo, né? Muitos anos morando aqui, gosto muito de morar aqui. As vizinhanças tudo bem. Você dá bem tudo, né? Márcio, eu pra mim o Verde é mais do que especial, né, tia? Até pela minha história e minha vida. Márcio, a gente tá aqui agora, tá vindo a calmarinha aqui, isso aqui. São pessoas que tu pode chegar em qualquer casa aqui. Pessoas que todos se conhecem, praticamente quase... Vai interlaçando os parentescos, assim, de perto, de longe, todo mundo se conhece. O que tem de bom aqui, ó, é tu tá tranquilo, tu tá, tu pode ficar até dormir com a casa aberta, por enquanto, ainda dá ainda. Tu pode deixar uma roupa lá de fora que não rouba, tu pode criar uma galinha que não rouba. É um lugar bom de morar, é um lugar que quem chega fica, isso com certeza, porque todo mundo se quer bem, todo mundo se respeita. Gosto. Aqui é um lugar calmo, melhor que na cidade. Prefiro morar pra fora. Olha, pra mim é muito bom, sabe? É bem mais tranquilo, não tem toda aquela agitação da cidade. Me dou bem com todo mundo, assim, os vizinhos são tudo gente boa, assim, não tenho queixa de ninguém, sabe? É tranquilo, é bom, sabe? Eu faço as coisas que eu gosto. No verão tomo banho de rio, faço fogão, fogão a lenha, na lareira, então são essas coisas, assim, que eu gosto. Eu gosto de estar aqui, de caminhar por aí com as crianças, da natureza, enfim. Pra mim é muito bom. Eu me sinto muito melhor aqui do que na cidade. Olha, eu acho que é os vizinhos todos, a gente, todo mundo se dá bem, todo mundo se quer bem uns aos outros. Se um tem alguma coisa, a gente vai e ajuda, pede ajuda e a gente tá sempre unido uns aos outros. Pra mim sair daqui não é fácil. Tenho terreno na cidade, mas não, não, cidade não. Não gosto. Eu gosto dessa tranquilidade. Lá onde é a minha casa, é a oficina do lado. Casa de moradia do outro e eu no meio ali. Só muro na minha frente, tu acha que eu vou gostar? Me levanto de manhã aqui, um céu aberto, chego lá tudo fechado. Posso dizer assim, conheço todo mundo, só tem gente boa aqui. O ruim aqui não fica, faz com que ele vá embora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.